Olá a todos! Neste vídeo falarei sobre o edifício que fica no centro de São Paulo. Ele foi construído no momento de transição da cidade colonial, pobre, de taipa de pilão, para a cidade moderna, com influência europeia, rica e imponente. Ele foi projetado por um dos mais renomados escritórios de arquitetura da cidade para ser um centro de exposições, que posteriormente também foi utilizado como assembleia legislativa, delegacia de polícia, tendo inclusive carceragem, prefeitura e, atualmente, é sede de um belíssimo museu dedicado à ciência e tecnologia. Estou falando do Palácio das Indústrias. Deixa eu fazer uma breve introdução do local onde esse edifício se encontra. Bem, São Paulo nasceu em 1554, no topo de uma colina circundada por dois rios. De um lado, o Ayangabaú, do outro lado, o Tamanduateí, como podemos ver nesse belíssimo mapa. E, por cerca de 300 anos, esses eram os limites naturais da cidade, que ficava inserida no chamado Triângulo Histórico. Quem quiser saber mais sobre o Triângulo, dá uma olhadinha no outro vídeo do canal. Na segunda metade do século XIX, com o ciclo do café, ou ouro verde, São Paulo enriquece, recebe muitos imigrantes, começa a construção das ferrovias e também o investimento na indústria. E, consequentemente, começam várias transformações urbanas na capital. A cidade, então, a partir de 1850, começa a crescer inicialmente no eixo leste-oeste, surgindo assim os primeiros bairros fora do Triângulo Histórico. Do lado da zona oeste, do outro lado do Ayangabaú, são os primeiros bairros residenciais elegantes. Campos Elísios, Higienópolis, Paulista, Jardins. E, na zona leste, do outro lado do Tamanduateí, os bairros operários industriais. Paris, Brás, Moca. Especificamente do lado do Tamanduateí, olha que interessante essas fotos antigas da chamada Várzea do Carmo. Nós temos a inundação, que era uma constante do Tamanduateí. Olha essa imagem do antigo mercado. Essa outra, dá para ver a ponta do mercado e a lavagem de charretes e cavalos. E, sem dúvida, uma das mais representativas é essa pintura de Benedito Calixto, mostrando a vista para a zona leste em 1892, com o mercado, a chaminé das fábricas e o rio alagando a vase. Aliás, é interessante também falar um pouco sobre o rio Tamanduateí, que nasce na cidade de Mauá, na Gruta Santa Luzia. Ele percorre os municípios de Santo André, São Caetano, chega no centro de São Paulo, recebe como afluente o Ayangabaú. Aliás, são vários afluentes. E, depois de cerca de 35 quilômetros, deságua no rio Tietê. Esse rio era bastante sinuoso e sofreu várias retificações para evitar as enchentes e também o acúmulo de lixo. As três principais foram em 1848, a segunda delas na década de 70, quando inclusive a várzea é aterrada e foi criado um jardim público, e a última delas foi concluída em 1914, terminou a sua canalização, o aprofundamento do leito do rio, e o rio toma o curso mais ou menos como nós conhecemos hoje. Voltando para a cidade de São Paulo, como havia comentado, essa virada, século, foi um período de grandes transformações na cidade, sendo introduzidos os novos ideais de progresso e modernidade. Apenas como referência, nós temos nesse período a construção do viaduto do Chá, em 1892, o teatro municipal, essa grande obra que foi construída entre 1903 e 1911, e também a nova catedral que teve início em 1913. E nesse período, são feitas várias propostas de modernização da cidade de São Paulo, até que em 1911, o prefeito Raimundo Duprat convida o renomado arquiteto francês, Joseph-Antoine Gouvard, que elabora um plano de melhoramentos para a cidade de São Paulo, prevendo, dentre outras ações para o centro de São Paulo, a construção de um centro cívico, onde hoje fica a Praça da Sé, que não chegou a ser realizado, e nesse relatório ele prevê também a construção de dois grandes parques na cidade de São Paulo. Um no Vale do Anhangabaú e outro, do outro lado, no Tamanduateí. Não se tratava de uma ideia inédita, né? João Teodoro, em 1882, já havia proposto a construção de um jardim público naquela região, mas, sem dúvida, com o relatório de Bouvard, essa ideia ganha um impulso extra. Bem, todas essas sugestões são discutidas até que, finalmente, em 1914, é aprovada uma lei determinando a criação de um parque na Várzea do Carmo, que foi desenvolvido por um outro arquiteto francês chamado Francisque Couchet. Posteriormente, tivemos o início da Primeira Guerra Mundial, depois veio a gripe espanhola, então tivemos um certo atraso para início da realização desse projeto. É interessante que essa lei previa não somente a construção do parque, mas também o loteamento da Várzea com a canalização do rio e, para tanto, abriu uma concorrência pública para as empresas interessadas. A empresa vencedora foi a Companhia Parque Várzea do Carmo. Ela venceu em 25 de setembro de 1918 e essa empresa foi constituída especialmente para essa finalidade. E a ideia era lotear toda a região. Me parece que eram 25 lotes, sendo 24 a serem loteados, e o 25º para a construção do novo parque. E depois de quatro anos, durante as festividades do Centenário da Independência em 1922, o parque de 450 mil metros quadrados é inaugurado, ganhando o nome que leva até hoje, Parque Dom Pedro II. E a cidade continua a crescer, aquela vila colonial que começa a dar lugar para a grande metrópole, um adensamento populacional muito grande e também o aumento do tráfego de veículos. Em 1938, começa a execução do Plano de Avenidas, um projeto do então prefeito Prestes Maia, que previa o alargamento das avenidas em torno do parque. E então, começam uma série de intervenções que acabam descaracterizando o Parque Dom Pedro II como uma área de lazer, principalmente a partir da década de 50. São construídos cinco viadutos, nós temos o alargamento da Avenida do Estado, nós temos a construção de vários edifícios ao redor, temos ali o Mercúrio, São Vito, que foi o maior cortiço vertical de São Paulo, posteriormente ele foi demolido. Na década de 70, grande parte do parque virou um terminal de ônibus, nós temos também, virou um canteiro de obras para a construção da estação do metrô, enfim, foram várias ações do poder público que acabaram degradando e destruindo o Parque Dom Pedro, uma linda área verde, uma importante área de lazer que a cidade de São Paulo perdeu. Vamos agora para o edifício objeto deste vídeo, o Palácio das Indústrias. A ideia, que segue junto com os projetos de urbanização e criação de um parque na Varja do Carmo, era de criar um palácio que abrigasse exposições agroindustriais e também representasse a força e o progresso econômico de São Paulo no início do século XX. O projeto de um centro de exposições foi encomendado ao escritório técnico de Ramos de Azevedo, que era uma grife na época. Quem se encarregou de sua execução foi o sócio do escritório, o italiano Domiziano Rossi, professor do Liceu de Artes e Ofícios e que também participou de vários outros projetos importantes na capital, como o do Teatro Municipal. Ele se inspirou no Castelo Mackenzie, que fica em Gênova, concluído em 1905 pelo arquiteto Dino Coppede. Então olhando essas fotos é possível ver a semelhança entre os dois projetos. A Pedra Fundamental foi colocada pelo presidente do estado, Albuquerque Lins, em 24 de maio de 1911 e oficialmente inaugurado no dia 29 de abril de 1924 por Washington Luiz. E este belo prédio eclético, uma mistura de vários estilos arquitetônicos de 8 mil metros quadrados, se tornou um símbolo da arquitetura paulistana com suas formas e desenhos inéditos em um prédio deste porte na cidade. Ele possui um subsolo, térreo, primeiro pavimento e uma pequena área no segundo pavimento. Conta ainda com vários elementos decorativos, como as quatro estátuas de Nicola Rolo, representando o comércio, a pecuária, a agricultura e a indústria. Também uma estátua do Progresso contendo um carro de bois no topo de uma das colunas. Há também uma quimera instalada na torre principal, que é uma figura mitológica, uma espécie de dragão com cabeça de leão, corpo de lagarto, cauda de serpente. Também um relógio que foi recentemente trocado. E o seu mecanismo, cerca de 300 quilos, se encontra no museu que hoje ocupa o prédio Palácio das Indústrias. Bem, esses são só alguns exemplos dos inúmeros detalhes da riqueza arquitetônica desse prédio. Vou falar um pouco sobre o seu uso. Em 1917, ainda inacabado, abrigou a primeira exposição industrial de São Paulo. Em 1920, ele recebeu a terceira exposição industrial de São Paulo, contando com vários grandes expositores, como as indústrias Matarazzo, Lacta, Casa Alemã, Mapping Stores, Máquina Singer, Cotonifício Rodolfo Cresp, Antártica Paulista, Instituto Butantan, entre outras. Essa exposição, ela teve uma visitação superior a 100 mil pessoas, que foi um grande recorde para a época. Também em razão da inauguração da iluminação elétrica do prédio e também do seu exterior. Vou falar de mais algumas exposições aqui que eu selecionei. Em 1922, tivemos a primeira exposição geral de Belas Artes, o período da Semana de Arte Moderna. Em 1924, um fato interessante, a Ford montou uma linha de montagem durante a segunda exposição de automobilismo e rodoviação do Brasil. E aí veio a crise de 1929, seguida da Revolução Constitucionalista de 1932, que causaram muitas transformações políticas e econômicas na cidade. Então, foram novos planos urbanos para a área e também novas formas de utilização do palácio. Em 1937, foi realizada talvez a última grande exposição do Parque, comemorativa do cinquentenário da imigração oficial no estado de São Paulo, que marcou a época, como podemos ver nessas imagens. É o pavilhão da Itália e, olha que beleza, o pavilhão das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Então, o palácio deixa de ser um centro de exposições e passa a ter outras formas de uso. Em 1947, é instalada ali a Assembleia Legislativa, que muda inclusive o nome do palácio para 9 de julho, e fica ali até 1968, quando é concluída a nova Assembleia ali ao lado do Parque do Ibirapuera. Depois, na década de 70, instalam-se no local várias repartições de segurança pública do estado. Tivemos distrito policial, delegacia de estrangeiros, batalhão da polícia militar, instituto de polícia técnica, corpo de bombeiros. Tivemos até carceragem ali, além do Instituto Médico Legal. Então, com essas reformas, essas várias formas de ocupação, o prédio foi sendo descaracterizado, foi ganhando aí puxadinhos, várias reformas. Em 1989, começa um grande restauro do prédio, sob comando da arquiteta Lina Bobardi, como um grande plano de revitalização do Parque Dom Pedro II, e também para a instalação da prefeitura ali no prédio, que funcionou de 1992 até 2004. E, finalmente, desde o dia 27 de março de 2009, o palácio abriga o Museu Catavento, dedicado a ciências e tecnologia. Tem um acervo muito interessante, são mais de 250 instalações, divididas em universo, vida, engenho e sociedade. Há também o borboletário. Na sua parte externa tem vários objetos interessantes, carruagens, vagões de trem, locomotivas. Tem o antigo DC-3, esse avião, que foi utilizado como cargueiro militar na Segunda Guerra. Tem também alguns canhões, enfim. É um museu muito interessante e vale muito a pena ser visitado, inclusive levar as crianças. Bem, então é isso. Estão esperando o quê? Para visitar essa joia arquitetônica meio escondida no centro de São Paulo. Então fica meu convite para visitar o Museu Catavento e, lógico, ver as belezas arquitetônicas do Palácio das Indústrias. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.